Amor, eu tava vendo aqui, o que que acontece? Como ali a gente vai colocar o furô, porque eu curto esse negócio de verde e tal, eu curto. Então, eu vou começar a parar a grama, mas eu quero colocar uma cerquinha aqui de madeirinha aqui, ó, daqui até lá. Por quê? Por quê? Porque os cachorros, eles vão ali fazer as necessidades dele, entendeu? Então, como a gente vai colocar um sofá ali, fica... Imagina, você tá ali no sofá, daqui a pouco você pisa no quente. Não, tá certo. Então, só que aí, madeira aqui, ó, se eu colocar uma cerquinha de madeira aqui, eu tenho medo, por conta do sol e chuva, vai estragar. Podia fazer igual aquela cerquinha americana, né? Eu acho tão bonitinha, branquinha, pequenininha, que ela é pontinha assim. Então, é madeira, Quirola. Será que estraga? Ai, é muito bonitinha. A gente põe um portãozinho, porque depois eu vou comprar uma casinha de escorregador, pornoa, mas vamos pôr aqui na grama. Então, aí coloca daqui, ó. Daqui até lá, a grama vai ficar verdinha, paradinha, quando a gente for receber visita, porque eu quero passar... Se a gente não for viajar, eu quero passar o ano novo aqui. Ah, que delícia! Vai estar tudo pronto, se Deus quiser. Amém.